Você verá agora o drama de uma família destruída por um acidente de trânsito. Em janeiro deste ano, um motorista embriagado, com a carteira de motorista vencida há cinco anos, matou duas pessoas e deixou outras duas feridas. Num acidente na Avenida Presidente Carlos Luz, aqui em Belo Horizonte. Você irá assistir a entrevista exclusiva com uma das sobreviventes. Ela convive com as cicatrizes espalhadas pelo corpo. E o mais triste, luta contra a dor de ter perdido o pai e a filha de uma só vez. Estou aqui conversando com você, mas eu até hoje não passei por um psicólogo, não estou tomando remédio para depressão, para nada. Eu estou tentando levar minha vida normal. E reviver isso, para mim, é muito doloroso. Este é o relato de uma sobrevivente. Foram 51 dias internada, 18 cirurgias. Agora, em casa, aguarda por outros procedimentos que terá que fazer antes de começar a fisioterapia para voltar a andar. Eles reconstruíram tudo. É tanto que os próprios médicos, nas conversas com as amizades que eu criei lá dentro com as técnicas, elas mesmo falavam que os próprios médicos não me davam 24 horas de vida. Porque eu nasci de novo, né? Como se diz, agora eu tenho dois aniversários. As marcas do acidente estão pelo corpo e no coração de Glênia Nayara. A dor de perder a filha de 14 anos e o pai vai acompanhar a telefonista por toda a vida. Glênia sobreviveu a um acidente aqui na Avenida Carlos Luz no dia 15 de janeiro deste ano. Ela estava em um carro com a família quando este veículo foi atingido por um outro automóvel de luxo que perdeu o controle. O condutor deste automóvel estava embriagado em alta velocidade, pois disputava um racha. As cenas da batida são fortes. Glênia e o filho Arthur, de 10 anos, foram arremessados no carro. O garoto quebrou o braço. Ana Beatriz e o avó Aleilson Machado ficaram presos no veículo que pegou fogo e morreram. De acordo com a polícia, o motorista que provocou o acidente tem 46 anos e estava embriagado. Em 2019, também dirigindo o alcoolizado, se envolveu em uma batida e agrediu o condutor. O homem permanece preso por homicídio culposo no presídio de Ribeirão das Neves. Glênia e a família esperam que ele seja condenado. Minha filha não vai voltar, meu pai não vai voltar, mas saber que ele ficar preso e não machucar mais ninguém ou fazer o que ele fez comigo. Então ele tem que sentir na pele tudo que eu, a minha família, e tenho certeza que todo mundo que estava junto com a gente, que orou muito por mim, sentiu.